Nossa gente tá gostando, é Rogério de novo! Tem um hospital que está no coração de todo o Iguaçuano, que é o Hospital Iguaçu, antigo Hospital Maternidade Iguaçu. E a gente resolveu fazer um investimento ali. O Hospital Iguaçu estava abandonado há muito tempo e agora nós estamos fazendo a grande reforma e modernizando o hospital. Nossa gente tá gostando, é Rogério de novo! Tchau!